Carta de um defunto rico de Lima Barreto Meus caros amigos e parentes, cá estou no carneiro número 7, da terceira quadra à direita, como vocês devem saber, porque me puseram nele. Este cemitério de São João Batista da Lagona é dos piores. Para os vivos, é grave e solene, com seu severo fundo de escuro e padraço granítico. A escassa verdura verde-negra das montanhas da roda não diminui em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há uma certa grandeza melancólica nisso tudo. Mora neste pequeno vale uma tristeza teimosa, que nem o sol glorioso espanta. Tenho, apesar do que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco, unicamente a fim de que vocês tenham um marco, um sinal palpável para suas recordações. Mas anda em toda parte. Consegui, afinal, como desejava o poeta, elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos, purificar-me no ar superior. E bebo, como um puro e divino licor, o fogo claro que enche os límpidos espaços. Não tenho as dificultosas tarefas que por aí, pela superfície da terra, atazanam a inteligência de tanta gente. Não me preocupa, por exemplo, saber se devo ir receber o poderoso imperador do Belustan com ou sem colarinho. Não consulto autoridades constitucionais para autorizar minha mulher a oferecer ou não lugares do seu automóvel a príncipes herdeiros. Coisa, aliás, que é sempre agradável a senhoras de uma democracia. Não sou obrigado para obter um título nobiliárquico de uma problemática monarquia andar pelos adelos, catando suspeitas bugigangas e pedir a literados das antissalas palacianas que as proclamem raridades de beleza, a fim de encher em salões de casos de bailes e emocionarem os ingênuos com recordações de um passado que não devia ser ativado. Afirmando isso, tenho que dizer as razões. Em primeiro lugar, tais bugigangas não têm por si, em geral, beleza alguma. E, se a tiverem, era emprestada pelas almas dos que a serviram delas. Semelhante beleza só pode ser sentida pelos descendentes dos seus primitivos donos. Ora, ademais, elas perdem todo o interesse, todo o seu valor, tudo o que nelas possa haver de emocional, desde que percam a sua utilidade, desde que sejam retiradas dos seus próprios lugares. Há senhoras belas no seu interior, com seus móveis e suas costuras, mas que não são na rua, nas casas de baile e de teatro. O homem e as suas criações precisam para refugir do seu ambiente próprio, penetrado, saturado das cores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas de sua existência, que as coisas se enchem de beleza. O sumo de sua vida que empresta beleza às coisas mortais. É a alma do personagem que faz a grandeza do drama. Não são os versos, as metáforas, a linguagem em si, etc, etc, etc. Estando ela ausente, por incapacidade do autor, o drama não vale nada. Por isso, sinto-me bem contente de não ser obrigada a caçar nos belquiores e cafundós domésticos bugigangas para agradar futuros e problemáticos imperantes. Porque teria que dar a elas a uma tentativa e em projeto que, além de inatingível, é supremamente sacrílego. Olha, de resto, para ser completa essa reconstrução do passado, essa visão dele, não se podia prescindir de certos utensílios de uso secreto e discreto. Nem, tampouco, esquecer determinados instrumentos de tortura e suplício. Empregados pelas autoridades e grãos-senhores no castigo de seus escravos. No passado, muitas coisas que devem ser desprezadas e inteiramente eliminadas com o correr do tempo. Para a felicidade da espécie, dá exemplo do que a digestão faz para com o indivíduo, com certas substâncias dos alimentos que ingerimos. Ora, mas se sou na cova e não devo relembrar aos viventes coisas dolorosas. Os mortos não perseguem ninguém e só podem gozar da beatitude, da superexistência, aqueles que se purificam pelo arrependimento e destroem na sua alma todo o ódio, todo o despeito, todo o rancor. Os que não conseguem isso, ai deles. Alonguei-me nessas considerações intempestivas quando a minha atenção era outra. O meu propósito era dizer a vocês que o enterro esteve lindo. Eu posso dizer isso sem vaidade, porque o prazer dele, da sua magnificência, do seu luxo, não é propriamente meu, mas de vocês. E não há mal algum que um vivente tenha um naco de vaidade, mesmo quando é presidente de alguma coisa ou imortal da Academia de Letras. Errou. E demais cerimônias fúnebres não interessam ao defunto. Elas são feitas por vivos para vivos. É uma tolice de certos senhores disporem nos seus testamentos como devem ser enterrados. Cada um enterra seu pai como pode. É uma sentença popular. Cujo ensinamento deve ser tomado no sentido mais amplo possível. Dando aos sobreviventes a responsabilidade total do enterro de seus parentes e amigos, tanto na forma como no fundo. O meu, feito por vocês, foi de truço. O carro estava soberbamente agaloado, os cavalos bem paramentados e empenachados. As riquíssimas coroas, além de ricas, eram lindas. Da Adoc Lobo, daquele casarão que ganhei com o auxílio das ordens terceiras, das leis, do câmbio, e outras fatalidades econômicas e sociais que fazem pobres. A maior parte dos sujeitos e a mim me fizeram rico. Da porta dele até o portão de São João Batista, o meu enterro foi um deslumbramento. Não havia na rua quem não perguntasse quem ia ali. Triste destino meu, esse de, nos instantes do meu enterramento, toda uma população de uma vasta cidade, querer saber meu nome, dali a minutos, com a última pá de terra deitada na minha sepultura, vira a ser esquecido, até pelos meus próprios parentes. Faço essa reflexão somente por fazer, porque, enfim, desde muito havia encontrado no fundo das coisas humanas um vazio absoluto. Essa convicção me veio com as meditações seguidas, que me foram provocadas pelo fato de meu filho Carlos, com quem gastei uma fortuna em mestres, a quem formei, a quem coloquei altamente, não saber nada dessa vida, até menos do que eu. Adivinhei isso e fiquei a matutar como é que ele gostava, de tanta consideração fácil. E eu apenas merecia uma contrariedade? Eu que... Carlos, meu filho, se leres isso, dá o teu ordenado àquele pobre rapaz que te fez as sabatinas por tuta e meia, e contenta-te com o que herdaste do teu pai e com o que tem da tua mulher. Se não fizeres, hum, ai de ti. Nem o Carlos, nem vocês outros, espero, encontrarão nesta última observação, matéria para ter queixa de mim. Eu não tenho mais amizade nem inimizade. Os vivos me merecem unicamente piedade. E o que me deu essa situação deliciosa em que estou, foi ter sido, às vezes, profundamente bom. Atualmente, sou sempre. Não seria, portanto, agora que perto da terra estou, entretanto, longe dela, que é ver de fazer recriminações ao meu filho, ou tentar desmoralizá-lo. Minha missão, quando me consentem a fazer bem e aconselhar o arrependimento. Olha, agradeço a vocês o cuidado que tiveram com o meu enterro, mas, seja-me permitido, caros parentes e amigos, dizer a vocês uma coisa. Tudo estava lindo e rico, mas um cuidado vocês não tiveram. Por que vocês não forneceram librés novas aos cocheiros das calessas, sobretudo ao do coche, que estava vestido de tal maneira andrajosa que causava a dó? Se vocês tiverem que fazer outro enterro, não se esqueçam de vestir bem os pobres cocheiros, como o do defunto, caso seja como eu, ficará muito satisfeito. O brilho do cortejo será maior e vocês terão prestado uma obra de caridade. É o que eu tinha para dizer para vocês. Não me despeço, pelo simples motivo de que estou sempre junto de vocês. É tudo isso, do José Boaventura da Silva. Posso garantir que trasladei essa carta para aqui sem a omissão de uma vírgula. e eu para o ministro teatro até a frente até a frente Obrigado.